Qual é o problema? A medida provisória 904 extingue o DPVAT a partir do dia 31 de dezembro, ou seja, no dia 1º de janeiro não haverá mais seguro para ciclistas, para pedestres, para motociclistas e para os motoristas que não têm seguro. O único seguro que existe é o DPVAT. Então, o governo mais uma vez cometeu uma bobagem que em vez de colocar que essa extinção se daria com a aprovação do PLV estabeleceu uma data na qual é impossível a gente votar. Então o que nós estamos defendendo? Que haja a rejeição dessa medida provisória amanhã a votação no plenário da Câmara amanhã, à tarde ou à noite, certo? E nós faríamos todo o esforço para que um projeto do deputado Lucas Virgílio que já tem comissão especial na Câmara e estabelece um novo sistema de seguro obrigatório completamente diferente desse mas que garante o seguro para pedestres, ciclistas, motociclistas a gente garante que vamos votar e vamos modificar esse sistema. Então o que nós gostaríamos que o senhor estabelecesse junto com o presidente Rodrigo Maia é que houvesse essa reunião amanhã e essa concordância eu já conversei com o líder Agnaldo Ribeiro líder da maioria e ele está de acordo então o que nós precisamos aqui é estabelecer um método nós não podemos ir embora para casa deputados e senadores e deixar o povo brasileiro à mercê de toda essa insegurança sem dizer a recurso do SUS que vai deixar de ir 3 bilhões de reais para o SUS então senhor presidente nós queremos uma providência um acordo aqui nessa casa nós não nos negamos a analisar o conteúdo dessa medida nós queremos debater achamos que é ruim o sistema atual aceitamos discutir evolução mas nós não concordamos no dia 31 de dezembro encerrou Pula livre